E aí, fizeram as atividades? Espero que sim, né? Estão cuidando do material? Me diz? Muito bem. Então, nós vamos para mais uma aula. Desta vez, nós teremos aula aqui de linguagens. Eu sou a Ser diferente é normal. Que assunto será que nós iremos tratar hoje? Observe a imagem. A imagem já diz tudo, né? E ainda vindo com o texto, né? O título aí, Ser diferente é normal, a gente já dá para entender sobre que assunto nós iremos falar. Vocês já escreveram uma autobiografia? Vocês já fizeram um autorretrato? Já conseguiram compreender um pouquinho, né? Sobre como vocês se veem? E hoje nós vamos falar aí sobre esse ser diferente que é normal. Ninguém é igual a ninguém. E são essas diferenças que fazem com que nós sejamos pessoas especiais. Já pensou se todo mundo fosse igual? Como é que seria? Todo mundo igualzinho ali, ó. Todo mundo vestindo a mesma roupa, todo mundo tendo o mesmo cabelo, todo mundo se comportando da mesma maneira. Como será que seria? Seria um mundo meio chato, né? Todo mundo igual. Então, ser diferente é normal. A diferença é que nos torna seres únicos e seres especiais. Não importa qual a diferença. Essas diferenças, elas devem ser respeitadas, né? As pessoas devem aceitar e conviver com as nossas diferenças. E vamos começar a aula aí ao som da música Ser Diferente É Normal, que tem tudo a ver com a nossa aula. Todo mundo tem seu jeito singular De ser feliz, de viver e de enxergar Se os olhos são maiores ou são orientais E daí, que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial Em oportunidades, em direitos, coisa e tal Seja branco, preto, verde, azul ou lilás E daí, que diferença faz? Já pensou? Tudo sempre igual Ser mais do mesmo tempo todo não é tão legal Já pensou? Sempre tão igual Tá na hora de refletir Ser diferente é normal Ser diferente é normal Ser diferente é normal Todo mundo tem seu jeito singular Lá de crescer, aparecer e se manifestar Se o peso na balança é de uns quilinhos a mais E daí, que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial Em seu sorriso, sua fé e no seu visual Se curte tatuagens ou pinturas naturais E daí, que diferença faz? Já pensou tudo sempre igual? Quer ser mais do mesmo tempo, todo não é tão legal Já pensou sempre tão igual? Tá na hora de ir em frente Ser diferente é normal 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 A gente começa a nossa aula de forma mais animada Através de uma música Onde se fala claramente sobre o nosso tema Que é Ser diferente é normal Por que ser diferente é normal? Porque todo ser humano, ele é único A única característica que nos une É a diversidade É o fato de nós sermos diferentes Essa maneira é diferente de ser Que nos torna singular Que nos torna seres únicos Não importa se nós somos gordos, magros Se somos altos, baixos Não importa a orientação sexual Não importa a cor da nossa pele Não importa a forma do nosso cabelo Não importa se nós enxergamos Se nós não vemos Se nós ouvimos Se nós não ouvimos Se a gente tem perna Se a gente tem braço Se a gente anda Se a gente não anda Não importa qual diferença é E é essa diversidade que vai nos unir Essa diversidade que irá demonstrar O quanto nós somos seres singulares E essas diferenças elas são normais Ninguém é igual a ninguém Todos nós somos diferentes Tanto fisicamente Quanto a nossa forma de pensar De agir São diferentes As nossas criações são diferentes E essa diferença é o que nos une Quem somos todos nós? Somos mulheres, homens, meninos, meninas Jovens, idosos Brancos, negros, índios, asiáticos Pessoas com deficiência Povos indígenas E diferentes grupos étnicos Judeus, cristãos, muçulmanos Protestantes, ateus Ricos, pobres Analfabetos, letrados Imigrantes, turistas Médicos, donas de casa Taxistas, motoboys Os espertos, os doentes Os sem-tetos, os gordos Os milpes, os altos Os aposentados, os baixos Pessoas de todas as populações Todos somos nós E aí vocês podem observar Que nós somos muito diferentes Uns dos outros A gente pode ter diferenças de gênero Pode ter Temos as diferenças Em relação às classes sociais Os pobres, os ricos A nossa religião também É uma coisa que nos diferencia Pessoas com deficiência Pessoas que não têm deficiências A nossa cultura nos diferencia Os nossos povos Se são negros, brancos Índios, asiáticos Tudo isso aí se diferencia Então Principalmente o Brasil O Brasil Ele é muito diversificado As nossas culturas São muito diferentes De acordo com a região É um país que recebeu Povos de vários outros países Por isso que a gente tem Uma cultura aí Diversa, né? Uma diversidade cultural imensa Olha aí Nós temos duas falas aí Um de Rodrigo Um rapaz de 26 anos Surfista Carioca E ele apresenta Síndrome de Down Que é uma doença genética Né? É a somia cromossômica É um cromossômio a mais Ele diz assim Foi feita uma pergunta pra ele As pessoas com síndrome de Down São normais E ele responde assim Tem uns que são E outros não Foi feita também uma pergunta Pra Ana Paula Crossara Advogada Professora universitária Militante dos direitos humanos E ela é tetraplégica Ela não anda Certo? A mesma pergunta foi feita Né? E ela diz assim Tem um trecho Que ela diz Quero ser vista como gente Chega de ser ET Do lado aí Nós temos Uma tirinha Que foi retirada De uma história Em quadrinho Onde Temos uma pessoa Que é deficiente visual E uma que apresenta Síndrome de Down A deficiente visual Ela toca o rosto Que apresenta Síndrome de Down E descreve Através do toque Você é baixinha Tem o rosto fofinho E os olhos E os olhinhos puxados Por que será Que essas pessoas Essas aqui Rodrigo e Ana Paula Elas acharam isso Por que que Rodrigo Ele diz que Algumas pessoas Que tem síndrome de Down São normais Outras não E ao mesmo tempo Aqui Ana Paula Diz que ela Quer ser vista Como gente Chega de ser ET Por que que vocês Acham que ela disse isso? Porque a normalidade Ou seja Pertencer a um grupo Depende de uma coisa Que se chama Inclusão As pessoas criam Um padrão de normalidade Que não existe Não existe É normal Não é normal Deve ser As diferenças Elas devem ser normais Né? Essas diferenças Até porque Quando a gente já Diz Desde a música Durante aí O início da aula A gente já vem dizendo Que a diversidade É o que nos une Né? Essa diversidade É o que nos une Nós somos diferentes Seja em relação A gênero Seja em relação A religião Ao tipo de povo A que a gente pertence Aos povos É a inclusão Que é algo Que a gente está lutando Bastante Para que ela De fato Aconteça Que não se coloque Por exemplo O deficiente Dentro de uma sala De ensino regular Que é a sala Que vocês estudam Mas que ele Possa interagir E ter os mesmos Direitos aí Que as outras Crianças De se relacionar E de aprender De forma Conjunta, né? Com essa interação Com as demais Crianças Que é o que a gente Chama de Inclusão As pessoas São excluídas De várias formas Na sociedade As pessoas As mais comuns Formas de De exclusão São em relação A condição social As classes sociais Através da pobreza E a falta De oportunidade São as Principais formas Em que as pessoas São Exclusas Aí Excluídas Da sociedade Vamos conhecer Uma fábula Que tem tudo A ver Com esse assunto A escola Dos bichos Conta-se Que vários Bichos Decidiram Fundar Uma escola Para isso Reuniram-se E começaram A escolher As disciplinas O pássaro Insistiu Para que Houvesse Aulas De voo O esquilo Achou Que a subida Perpendicular Em árvores Era fundamental E o coelho Queria De qualquer jeito Que a corrida Fosse incluída E assim Foi feito Incluíram Tudo Mas Cometeram Um grande Erro Insistiram Para que Todos os bichos Praticassem Todos os cursos Oferecidos O coelho Foi magnífico Na corrida Ninguém Corria Como ele Mas queriam Ensiná-lo A voar Colocaram-no Numa árvore E disseram Voa Coelho Ele Saltou De lá De cima E Pluft Coitadinho Quebrou As pernas O coelho Não aprendeu A voar E acabou Sem poder Correr Também O pássaro Voava Como nenhum Outro Mas o Obrigaram A cavar Buracos Como uma Topeira Quebrou O bico E as ases E depois Não conseguia Voar Tão bem E nem Mais Cavar Buracos Sabem De uma Coisa Todos Nós Somos Diferentes Uns Dos Outros E cada Um Tem Uma Ou Mais Qualidades Próprias Dadas Por Deus Não Podemos Exigir Ou Forçar Para que As outras Pessoas Sejam Parecidas Conosco Ou Tenham Nossas Qualidades Se assim Agirmos Acabaremos Fazendo Com que Elas Sofram E no Final Elas Poderão Não ser O que Queríamos Que Fossem E Ainda Pior Elas Poderão Não mais Fazer O que Faziam Bem Feito Respeitar As diferenças É amar As pessoas Como Elas São Cada Um De Nós Deve Agradar Ao Seu Próximo Para O Bem Dele Afim De Edificá-lo Romanos Capítulo 15 E Versículo 2 Isso Essa Fábula Tem Tudo A ver Com O que A gente Está Vendo Até Este Momento Uma Vez Que Ela Fala Exatamente Sobre O Respeito As Diferenças Temos Uma Escola De Bichos Onde No Currículo Foi colocado Por exemplo A Corrida O Voo Cavar Buracos E Cada Animal Ele Tinha Uma Habilidade O Coelho Ele Conseguia Correr O Pássaro Conseguia Voar Só Que Quando Eles Foram Colocados Em Um Local Onde Não Pertence A Eles Como Por Exemplo Colocar O Coelho Para Poder Voar Aí Nós Tivemos Um Acidente O Coelho Quebrou As Patinhas Dele Quando Ele Foi Colocado Para Voar Porque Voar Não É Uma Habilidade Para O Coelho Quem Voava Era O Pássaro O Pássaro Quando Foi Colocado Para Cavar Buraco Com Uma Topeira Ele Acabou Quebrando O Seu Biquinho Porque O Pássaro Ele Não Cava Buraco E Às vezes Na Sociedade A Gente Tenta Fazer Essas Mesmas Coisas Colocar Pessoas Para Poder Desenvolver Tais Atividades Que Não Faz Parte Da Habilidade De Na Nossa Própria Sala De A Por Isso Que A Inclusão É Que Vai Gerar Essa Normalidade Às Vezes Nós Temos Uma Aula Onde A Gente Utiliza Música Por Exemplo E A Gente Não Usa Nenhum Tipo De Recurso Para Aquele Coleguinha De Vocês Ali Que Tem Uma Deficiência Auditiva Ou Vocês Na Hora De Escolher Uma Brincadeira Escolhe Uma Brincadeira Que Essa Criança Ela Não Pode Participar Né Um Cadeirante Uma Brincadeira De Corrida Onde O Cadeirante Ele Também Ele Não Pode Se No Como Ver E A Gente Tem Que Entender Que As Pessoas São Diferentes Tem Habilidades Diferentes Né Cada Um Tem Sua Deficiência E Deve Ser Respeitado Da Forma Que Ela É E Tentar Incluir O Máximo Possível E Respeitar Isso Porque Então Mesmo Em Países Ricos As Pessoas Com Deficiência São As Mais Excluídas Porque A Maior Barreira Separando As Pessoas Com Deficiência Da Inclusão É Atitudinal É Uma Atitude Que A Gente Tem Que É O Chamado De Pré Conceito A Gente Cria Um Conceito Antes De Conhecer As Pessoas E A Gente Já Trata Com Uma Pessoa Incapaz Então A Maior Barreira Que Vai Separar As Pessoas Com Deficiências Da Inclusão De Trazer Eles Para A Vida Da Gente Para Viver Conviver Com A Gente É O Preconceito A Deficiência Ela É Parte Dos Ciclos De Vida De Qualquer Um De Nós Se A A A For Analisar A Deficiência Com Uma Limitação Todos Nós Dentro Do Nosso Ciclo De Vida A Gente Passa Por Uma Um Período De Deficiência Por Exemplo Um Bebê Que Precisa Ser Carregado Ou Andar De Carrinho Né Quando A Gente É Bebê A Gente Não Sabe Andar Então A Gente Passa Por Esse Período Onde Nós Temos Essas Limitações Uma Criança Pequena Que Não Consegue Alcançar O Botão Do Elevador E E aí O que Fazer Uma Mulher Grávida Tentando Subir No Ônibus Um Cidadão Analfabeto Procurando Informações Na Internet Turistas Que Não Falam A Língua Local E Tentam Se Comunicar E Não Sabem Fazer A Língua Não Falam A Língua Local E Tem Que Procurar Formas Gestuais Para Poder Se Comunicar Olha Aí É O Que O Deficiente Auditivo Ele Utilizar A Libras Linguagem De Sinal Para Surdos Uma Pessoa Que Não Consegue Ler As Letras Pequenas Em Gulas E Rótulos Deficiência Visual Principalmente Na Nossa Velhice Isso Acontece Se Não Morrermos Jovens Essas Situações Poderiam Acontecer A Qualquer Um De Nós Então A 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 Tipo De Deficiência Durante O Nosso Ciclo De Vida E Por que Que A 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 Deficiência 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 Mentais Visuais Auditivas A Locomotora Que São As Pessoas Que Têm Para Um Tipo De Paralisia Por que A 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 respeitar essas pessoas que apresentam deficiência, né, e incluí-las na nossa vida. E sobre o padrão de beleza, existe? Existe um padrão de beleza? O bonito é o mago de olhos verdes, cabelo liso, olhos açougues, é isso, não existe padrão de beleza, né? Sobre essas diferenças em relação à parte física da gente também, não existe esse padrão de beleza. Tanto o gordo, quanto o mago, o alto, o baixo, o negro, o branco, o pardo, os violinhos puxados, os cadeirantes, os surdos, os cegos, os que apresentam alguma limitação de mobilidade, né, os que são cadeirantes. Não existe, não existe um padrão de beleza e não existe um padrão de normalidade. O que existe são diferenças. Então, viva as diferenças, né? Ser diferente é normal. E voltando aí ao texto biográfico que vocês fizeram na semana passada, um texto onde vocês falavam, retrataram sobre a própria vida de vocês, hoje vocês irão revisar esse texto e vamos verificar aí se vocês informaram o nome, a data e o local de nascimento, se relatou os acontecimentos mais importantes, se relatou as experiências escolares, se vocês expressaram opinião própria sobre acontecimentos relatados, se foram usadas palavras que marcam o tempo e indicaram aí quando os fatos aconteceram, se organizou os parágrafos direitinho, se utilizou a pontuação adequada. Hoje vocês vão revisar aí o texto de vocês, certo? E na aula de hoje a gente falou exatamente sobre esse ser diferente é normal, porque se nós pegarmos a biografia de cada um de vocês, elas são diferentes, né? Vocês vieram de famílias diferentes, tiveram contextos de vidas diferentes, diferentes, vocês são diferentes fisicamente e tem pensamentos diferentes também, então mentalmente vocês também são diferentes. No texto biográfico aí, vocês falaram sobre vocês, né? Cada um tem uma história diferente, cada um é de forma diferente. Quando vocês fizeram o autorretrato de vocês, a forma como vocês se vêem, vocês vão perceber que vocês também são diferentes dos outros em relação a essa parte física também. Então, ser diferente é normal. Aqui nós temos as referências da aula de hoje, né? De onde é que a gente tirou alguns textos para montar essa aula, os vídeos. A nossa aula, ela se encerra por aqui, façam a atividade de vocês, façam essa revisão do texto, cuidem do material, deverá ser entregue às escolas de vocês, para que os professores possam avaliar vocês. peguem essa atividade no tempo certo, devolvam também no tempo certo, para que as coisas possam, né, se encaminhar da melhor forma possível. A Promete fica por aqui, um beijinho no coração de cada um de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!